Música No ano passado a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou o orçamento impositivo onde cada parlamentar tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por ano para serem aplicados em infraestrutura, educação, saúde, ações sociais e cultura Os deputados discutiram a melhor maneira de distribuição das emendas levando em consideração um cronograma que possa contemplar todos independentes da ação parlamentar Nós decidimos para a comissão de pegar a lei como é que está se comportando o Congresso Nacional como é que está sendo feito o desempenho, como é que está sendo feito as emendas impositivas de lá Como também o deputado Luciano Nunes também fez a sugestão de pegarmos como é que está sendo a execução da Prefeitura de Terezina e aqui se reunirmos na segunda-feira para que possamos fazer uma avaliação e tirar um documento, tipo uma proposta para a mesa diretora da Assembleia Legislativa fazendo uma resolução aqui da mesa diretora para o governador pedindo que todo mês seja feita a reserva financeira que será dividida em 12 meses que é 12 meses, as emendas impositivas, cabendo aí um 12 hábitos para cada deputado durante os 12 meses E aí E aí